e muito bem pessoal então agora vamos lá vamos dar continuidade que as vídeo aulas e agora nós vamos começar a parte do css ok muito bem é para formatar aqui então o nosso lista vamos começar pelo nosso lista aqui eu vejo o que nós poderíamos até pegar aqui vir aqui selecionar uma cor pegar uma classe tal então quem assistiu as minhas vídeo-aulas lá de ph não pelo penão do que foi ainda de pegar peixe que não mostra isso não sei mas é esse aqui ó html javascript css bom pessoal aqui a gente esmiuçou e toda a parte de html javascript e css tá então que a gente viu bastante disso aí aqui aqui a parte do css não gente de muito mas muito mesmo que hoje em dia pessoal é imprescindível que as pessoas né conheço então a parte do css então para padronização é o cara que não trabalhar com css realmente fica complicado então para quem não domina pessoal css pelo amor de deus pegue esse meu curso aqui tá aqui é que eu explico eu não vou ficar explicando aqui apenas a gente vai criar o css inserir aqui dentro tá sem sem fazer muitos rodeios né quem não é esse objetivo deste curso até porque o conhecimento do css é pré-dequisito então vamos criar aqui ó dentro do nosso útil desde que a gente já tem aqui funções temos algumas coisas aqui vamos dentro do útil então criar um novo arquivo aqui vamos mudar o nome aqui de estilos ponto css opa estilos tá todo mundo sabe então o que que é um estilo né só deixa eu renomear esse aqui de novo que deu um estilos ponto css então aqui dentro ó vejo que ele já trouxe aqui aqui é isso aqui em cima tudo bem vamos agora começar a criar os nossos estilos então vamos criar o nosso eu vou fechar tudo esse resto aqui para mim não misturar as coisas aqui vão deixar só o que eu vou estar utilizando neste momento vai ser então o cidade lista a gente vai começar a formatar isso aqui e aqui tá ok então vamos fazer o seguinte vamos a primeira coisa vamos ter vai vejo que aqui pessoal a gente vai ter aqui ó vários vários formulários né então vai ter várias listas vejo que isso aqui é lista então vamos criar o seguinte um estilo para todos os títulos das minhas listas certo então títulos das minhas listas ok então como é que a gente vai fazer vamos ver aqui vamos criar aqui um vamos assim títulos das minhas listas tá ok das minhas listas títulos das minhas listas bom aí vamos deixar esse nome aqui mesmo tá títulos das minhas listas e aqui agora vamos colocar algumas coisitas aí por exemplo vamos criar uma cor cor é da dada da da cor uma corda da fonte né através do meu color aqui os pg vamos decidir aqui um azulzinho aqui ok e vamos botar aqui um bec grau de fazer assim é só isso aqui neste primeiro momento escolher que um chover aqui azul e e branco, de repente certo, beleza, então tá aqui botei por enquanto só esses dois só essas duas cores aqui pra fundo e pra bordes eu vou salvar, tá ok? e já vamos começar a implementar aqui pra gente poder ir testando e ver como é que ficou certo? então como é que a gente vai fazer? vamos vir aqui no nosso código, certo? então aqui nós primeiramente a gente vai ter que informar pra ele que nós vamos estar utilizando uma classe de estilo, então aqui em cima, antes tá ok? ou melhor ainda como esse cara aqui ele é chamado, pessoal dentro lá do meu dentro do meu principal tá? vejo que ele é chamado lá dentro então, na verdade, isso aqui eu nem precisaria ter certo? vamos apagar isso aqui porque isso aqui, na verdade, eu não vou estar precisando, só vou usar a tabela propriamente dito tá ok? beleza então agora então aquilo que eu já ensinei muito pra vocês, né? vamos pegar aqui um href aqui e vamos trazer aqui o nosso um link aqui pro meu estilo está dentro de útil estilos ok? beleza então agora simplesmente a gente vai pegar aqui o nosso rel aqui qualquer opção aqui é o estilo estilo sheet, né? type aqui é o text css pronto já terminei aqui só vou finalizar aqui e pronto já estou pronto para utilizar esse meu estilo tá? mais uma vez lembrando que isso aqui eu fiz um curso isso aqui foi explicado realmente passo a passo agora só estou introduzindo ele aqui dentro e agora fica muito fácil de a gente inserir aquele estilo esse cara aqui certo? pra dentro deste cara aqui certo? então como é que eu faço? vamos nele aqui vamos no nosso código veja que nós temos aqui lista de cidades certo? veja que ele está aqui dentro de um td certo? e aqui eu tenho esse meu tr tá ok? veja que na verdade esse td aqui onde está a lista de cidades aqui então aqui nesse tr que é no caso da minha linha né? então aqui eu vou inserir aquela minha classe então agora muito simples simplesmente a gente vai colocar class certo? e agora o nome da minha classe que eu tenho lá dentro certo? veja que quando eu dou o barato espaço aqui ele já aparece que títulos das minha lista certo? veja que ele já apareceu lá opa vou voltar aqui veja que ele já colocou aqui aqui ó aquelas aquelas características lá é claro que ele acabou inserindo inclusive inclusive para esse meu pesquisa né? ele inseriu inclusive para o meu pesquisa por quê? porque esse meu td aqui aliás esse meu tr aqui ele está inserando aqui embaixo é por causa disso agora se isso aqui tivesse colocado aqui dentro deixa eu dar um ctrl x aqui e onde é que está aqui e vamos finalizar ele aqui certo? finalizei ele em cima aí veja o que ele ficou somente para esse cara aqui certo? mas isso aqui pessoal não se preocupe que ele funciona igual certo? mesmo ele estando aqui fora se você salvar isso aqui e rodar ele vai funcionar igual aqui vamos jogar cidade lista para lá vamos pegar aqui o lista veja que ele funcionou beleza só que ele apareceu aqui fora certo? apareceu lá fora mas aqui veja que está tudo funcionando aqui perfeitamente então vai realmente de você ver como é que tu quer que ele fique claro mas ele eu quero que ele fique ali dentro mesmo eu na verdade eu joguei aqui só por só por jogar mesmo deixa eu até vou dar aqui um ctrl z aqui vamos deixar isso aqui aqui embaixo mesmo eu joguei por jogar ali quando eu fiz ali não me preocupei muito com a questão do layout veja que para mim por exemplo isso aqui está suficiente tá bom aqui beleza está aqui licidades pesquisa por mim pode até isso aqui ser então como se fosse então o meu cabeçalho ou seja isso aqui tudo então título listas e poderia até renomear aqui pesquisa título lista e pesquisa certo poderia até fazer isso aqui também opa deu aqui uma coisinha aqui na minha vamos voltar agora voltou normal títulos lista pesquisa vamos salvar isso aqui e aqui a gente vai mudar aqui em cima para título lista pesquisa então vai servir então para todos eles vamos jogar então esse aqui e o estilos para lá para o meu servidor e agora está funcionando perfeito certo aqui beleza pura não gostou de alguma coisa não gostou de alguma cor você vai ali vai mudar a cor aqui vai pegar uma outra cor aqui e já vai estar funcionando isso aqui então para todos os meus formulários certo isso que é a vantagem de estar trabalhando com CSS valeu então próximo de aula a gente vai continuar personalizando criando CSS vamos criar para tudo o que tem aqui valeu um abraço e tchau